Então, estamos aqui para a gente poder fazer o teste desse modo que a gente está tentando fazer aqui agora de gravação E aí, a gente vai ver se fica legalzinho, a gente pode fazer várias gameplays desse jeito, né? E a minha ideia é, quando eu for jogar, eu gravar e eu jogar para poder gerar conteúdo Porque, se não, eu vou ficar jogando sempre Sem gerar conteúdo e, entre aspas, perdendo dinheiro e visibilidade Parece que estamos com... Olha, já meti uma balaça, mesmo com... Como é que está meu ping aqui? 60 Apareceu, nasceu atrás de mim Enquanto a galera, que eu estou com suspeita de Covid e... Tomei passando mal, então meu desempenho aqui não vai ser tão legal Olha Nossa, apareceu 3 Você está com isso Você está com isso Você está com isso Você está com isso Fale! Vamos vamos! Fale! Fale! Nossa, foi quase... Fale! 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 Ah, vai. Ah, vai. Ah, vai. Aí é brincadeira do jogo, velho. Não aparecem ninguém aqui, hein? Vamos ver que o pingue tá alto. Agora foi por pouco. Ah, velho, eu brilho da antiguidade. Ah, velho, eu não entendi. Ah, velho. 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 E aí 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 E aí